Mãe, o que a gente vai aprender nessa história hoje? Vamos aprender uma história muito legal! Vamos escutar? Vamos! Vamos lá, meus amores! Oi! Galerinha, que fã-kid! Olha! É muito bom que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Isso aí, acompanhando a vida de vocês. Mãe, que fã-kid, brincamos juntos, vem agitar. Sou minha irmã, que fã-kid, estamos juntos, vamos brincar. Acompanhando a vida de vocês. E nós hoje na barraca! Aí, galera! Uma escolinha na barraca! Uma escolinha na barraca! Nós vamos começar a escutar histórias muito legais! E que histórias que a gente vai aprender hoje? Hoje! A primeira história... Seja bem-vindo! O amigo construtor de barcos. Eu acho que já sei quem é. É uma baita profissão! Já imaginou navegar, Tuco? Aê! Vocês andaram de barco? A mãe já andou. Eu não me lembro. É, a abelha andou. Quando eu era bebezinha, gente. Bebezinha, ela andou de barco. Eu não tinha andado, sempre tenho medo de barco. Isso! Porque nem aconteceu no Titanic. E agora, vamos aprender o nosso versículo. E qual é? Vamos lá? Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Isso aí, Jeremias 42, versículo 6. Que legal! Isso! Pois é! Vamos então conhecer o nosso amigo construtor. É Noé, né? Houve um tempo em que as pessoas não queriam mais obedecer e agradar a Deus. Elas se tornaram pessoas más. Do demônio. É! Porque se tu não agrada a Deus, tu agrada o inimigo de Deus. É! É! Então, eles não obedeciam mais a Deus. Sabe? E começaram a deixar Deus muito triste. Sabia disso? Mas no meio daquele povo, havia um homem e sua família que agradava a Deus. Obedecia a Deus e, acima de tudo, amava a Deus. O nome dele era Noé. Como é que ele é seu nome? Noé. Noé. Que bom que tu já sabe. Era Noé o nome desse homem. E o papai só estava muito triste, né? Porque os outros não queriam obedecer. Os outros não queriam saber, né? De Deus. Então, o que Deus pediu a Noé? Que Noé fizesse um barco muito grande. Que dá pra caber um monte de animal, né? Só que daí, Noé começou a construir esse barco. Ele obedeceu a Deus. Ele começou a construir esse barco. E Deus disse, Noé, faça uma arca, um barco bem grande. E Noé construiu. Demorou um tempo, né? Noé trabalhou bastante, bastante. E Deus ficou muito feliz. Dá pra ver, porque isso demora uns dois meses. E hoje demoraria tudo isso. Mas naquela época não tinha ferramentas, né? Não tinham coisas que nem tem hoje. Então, demoraria muito mais pra construir. Boa reflexão, Tuco. Demoraria bastante. Você sabe por que Noé construiu esse barco? Por que Deus pediu pra Noé construir esse barco? Pra botar os animais. É? Ah, então vamos ver. Quando o papai disseu viu que as pessoas não queriam obedecer, né? Estavam sempre fazendo coisas erradas, pensando coisas erradas. Ele disse pra Noé construir o barco. Porque ele ia mandar uma grande chuva, uma grande tempestade. O dilúvio. O dilúvio. Isso mesmo. Então, Noé construiu o barco e as pessoas diziam que ele estava ficando louco. Ih, não chove aqui. Quanto tempo faz que não chove? Mas ele está bem certo. Mas o que Deus falou, Deus cumpriu, né? Então, ele construiu o barco e entrou Noé com sua família e um animal de cada espécie. O papai e a mamãe. Isso foi o que aconteceu. Então, Noé entrou no barco ele e os animais e começou a chover. E chover, chover. Parecia uma cachoeira de tanta chuva. Meu Deus. É, e tem um elefante, uma girafa, uma outra girafa. Choveu o dia inteiro, a noite inteira. Choveu muitos dias, muitas noites. As casas ficaram cobertas. Porque aí começou pelas flores. As flores ficaram cobertas. As árvores começaram a ficar cobertas. As casas ficaram cobertas. Estava tudo coberto. Aí parou de chover. Só que eles ficaram muito tempo dentro do barco, né? Daí descansaram de ficar dentro do barco. Aí, quando a chuva parou e as águas baixaram, Noé agradeceu ao Senhor. E aí Deus fez uma aliança com Noé e sua família. Que nunca mais teria o dilúvio. Nunca mais aconteceria isso. Deus prometeu isso. Isso. E como promessa, sinal de aliança, veio o arco-íris. E quando está aqueles dias assim, entre nuvens, aparece o arco-íris. E isso para nos lembrar da aliança que Deus fez com Noé. Que nunca mais iria chover. Isso, ter dilúvio. Chover daquela forma. E ali estavam salvos Noé e sua família. Porque confiaram e acreditaram em Deus. Isso mesmo, meus amores. E para nós encerrar, nós vamos cantar aquela música muito conhecida de todas as crianças, que é Lá na Arca de Noé. Vamos cantar? Vamos. Um, dois, três e... Lá na Arca de Noé, todos cantam, todos cantam. Lá na Arca de Noé, todos cantam e eu também. Queres ouvir como faz o cachorro? Queres ouvir o cachorro faz assim? Lá na Arca de Noé, todos cantam, todos cantam. Lá na Arca de Noé, todos cantam e eu também. Queres ouvir como faz a vaca? Queres ouvir a vaca faz assim? Buuuu! Lá na Arca de Noé, todos cantam, todos cantam. Lá na Arca de Noé, todos cantam e eu também. Que Deus abençoe vocês, galerinha. Isso, se inscreve no canal, deixa o like, né, Tuco? Isso aí, galera. E compartilha, né? Manda pro teu amiguinho, pra tua amiguinha. E manda pro teu primo, pro teu pai, pra todos os familiares da tua família. Isso! Então, se inscreve aqui, Fun Kids! Porque família é vida, família é tudo! Tchau! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau.